Cuidado! Josué estranha ao notar que Acã e os filhos chegaram primeiro à porta do palácio, os guerreiros hebreus começam a destruir o portão de entrada do palácio real. O exército de Israel finalmente invade o palácio. Acã e os filhos encontram as riquezas do palácio. Salmão flagra os vilões no corredor carregando algumas sacolas. Tibar chega até a casa da prostituta e começa a subir as escadas. Raabe e sua família se desesperam ao se depararem com o comandante. Josué e Caleb chegam no quarto da realeza e encontram com Kalesi. A rainha oferece ouro aos hebreus. Salmão luta com Tibar e consegue golpear o comandante. Marek sai como um louco do esconderijo e corre para atacar o líder hebreu. Josué é mais rápido e consegue golpear o rei com sua espada. Zaqueu atira uma flechada certeira na rainha das serpentes, que cai no interior do tanque e é devorada pelas cobras. Raabe agradece Salmão. Tobias abraça Kimuel aliviado. Os hebreus gritam vibrando com a conquista da cidade de Jericó, que está destruída. O exército de Israel toma as ruas do reino. Josué discursa para seu povo e agradece a Deus pelo êxito da missão. O imenso exército hebreu vai abandonando a cidade em direção às campinas de Canaã. Preocupado, Yusuf observa o movimento dos guerreiros de Israel se retirando da cidade vitoriosos. Josué encontra o soldado mascarado. O guerreiro misterioso finalmente revela sua verdadeira identidade. O líder hebreu diz admirar sua coragem. Aruna chega na tenda onde estão as mulheres hebreias. Lila entra correndo e avisa que os guerreiros estão regressando.